Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho, hoje e sempre. Amém. O universo do mundo dos sonhos. Segundo Freud, o mundo dos sonhos é fruto das experiências do dia a dia e dos desejos encontidos. Mas na verdade, os sonhos são muito mais do que isso. Podemos encontrar uma criança na barriga da mãe sonhando e podemos, depois de um dia de nascida, algumas horas de nascida, a criança já chora, ela ri, dá gargalhadas, ela faz o que vai pegar e ela dá todos os sinais que ela está em completo sonho. Qual é o desejo encontido que uma criança tem e qual é a experiência que ela tem para sonhar? Isso nos mostra, nos leva para um universo incrível. que é o universo do mundo dos sonhos. Passamos grande parte da nossa vida dormindo e sonhando. Sonhamos vários sonhos por noite. Sonhos tolos, sonhos enigmáticos. Mas o fato é que esses sonhos, eles nos trazem ambientes diferentes, locais, pessoas diferentes. E há, em nosso travesseiro à noite, enquanto dormimos, uma atividade muito grande em sonhos. A ciência diz que os hormônios, a hipófise e outras grândulas se revisam enquanto sonhamos, elas funcionam. De sorte é que o cérebro descansa funcionando. É insonho. Os sonhos são tão reais que às vezes tem pessoas que morrem sonhando. Sonhando numa queda ou algo parecido e morrem do coração. Os sonhos são tão reais que muitas vezes a pessoa a sonha chorando. A sonha rindo, gritando, falando, brigando. E o que é, na verdade, os sonhos? Eu agradeço a Deus por ter escrito o livro Enigma dos Sonhos. Um livro de 600 páginas que fala sobre o universo do consciente e os sonhos. Baseados na Bíblia Sagrada e baseados na experiência e no dor que Deus nos deu. Você pode acessar gratuitamente esse livro. Está na internet, no endereço. Você coloca na barra de cima do seu computador. Enigma dos Sonhos. Tudo junto. Ponto blog. B-L-O-G-S-P-O-T Blogspot.com Você coloca na barra de cima, clica e vai aparecer um livro de 600 páginas para você ler. Aumenta a letra, diminui a letra. Tem vídeos, tem fotos e explicações. É um livro abençoado. E eu agradeço a Deus pelos milhares de acessos que esse livro está tendo na internet. Pode copiar ele, colocar ele no papel. Copiar, colocar dentro de um DVD. Ou na memória do seu computador. Vai ser uma bênção para você. Este livro fala do universo incrível que é o universo do inconsciente. Na verdade, o que nós decidimos na consciência é infinitamente menor do que aquilo que nós decidimos dormindo. Há uma completa combinação entre pessoas e pessoas, raças e tudo, enquanto estamos dormindo. O sono é algo extremamente simples e maravilhoso. Podemos dormir em cima de um saco de areia, um saco de cimento. Podemos dormir no chão ou numa cama muito boa. Mas os sonhos, eles nos levam para universos incríveis e maravilhosos. E é este universo que eu quero convidar você para entrar. Para aprender. Porque eu repassei aquilo que Deus me ensinou. No livro Enigma dos Sonhos. Livro Enigma dos Sonhos. www.blogspot.com Você vai ler este livro. Você vai ter material para você ler meses e meses. Todo dia você vai ler um pouquinho. Você vai sonhar voando, sonhar caindo. Sonhar com água, com cachorro, com vaca, com boi. E você vai assistir vídeos como este que eu estou falando. No livro Enigma dos Sonhos. Então você está convidado para participar e ler o livro Enigma dos Sonhos. E participar deste universo maravilhoso. Deus te abençoe.